Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Michel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver. Depois da live de ontem, eu resolvi fazer um vídeo respondendo a vocês, aos comentários de vocês. Então, sem muita enrolação, peço para você deixar o seu like. É muito importante o like de vocês aqui no canal, comentar aqui embaixo também, que quem sabe o próximo vídeo pode ter o seu comentário. E também, é claro, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo? E a gente selecionou 10 perguntas para responder de vocês. Então, espero que esse novo formato agrade a todos. Então, beleza. Meu Instagram também vai estar passando aí na tela, o Instagram da minha esposa, o Instagram do Luiz, vai estar tudo passando aí na tela agora para vocês. E sem mais enrolação, vamos aí para o primeiro comentário. O Giovanni Gomes perguntou, as edições são diferentes em cada país? Bom, Giovanni, cada país não, porque agora que foi disponibilizado no finalzinho de 2019, uma edição aí francesa de largados e pelados, porque originalmente largados e pelados é dos Estados Unidos. O DeadTheKid222 perguntou, alguém alcançou 10 GSP? Até o momento, não. A maior GSP até o momento é da Laura, com 9,5. Tem um homem aí que eu não me recordo bem, que tem 9,4, mas a maior GSP até o momento é da Laura. Marcos Vinícius, sou caçador e fico de vez em quando no mato por dias, é mais por hobby mesmo. E o que faz perder peso é as caminhadas por lugares irregulares e alimentação mais natural, sem exageros. É, eu é aquele respondendo aqui sobre um vídeo que eu falei, a forma, por que o pessoal de largados e pelados emagrece tanto, né? No meu ponto de vista e também cientificamente, é pelo fato de eles estarem em condições irregulares, estarem ali com frio, sem roupa no meio do mar. Mas então, à noite, eles sofrem muito frio e ali eles tendem a perder muita caloria, né? Então, essas são as respostas. Pompeu Vitor, como você colheu essas informações de largados e pelados? Bom, existe um site aí na internet que chama-se Google. Então, através do Google, eu só digitei ali, pesquisando alguma coisa sobre largados e pelados, e ele pegou e me deu a resposta que eu precisava. E aí, eu transmiti para vocês. Guilherme Franco, esse cara conhece alguém lá do programa ou dos produtores, para estar falando com tanta certeza. Assim como no comentário anterior, eu também pesquisei bastante no Google. Não preciso conhecer ninguém lá de dentro. Se eu tenho interesse em algum assunto, eu vou lá e pesquiso. Eric Oliver, eu vi o cara tomando água de um animal morto que estava no chão, e a água estava dentro do animal morto, daquela... Ele não morreu, ele não morre mais. Ele está falando aí de Bear Grylls, né? Mas todos nós sabemos, todos nós sabemos que Bear Grylls é uma grande farsa, né? Não existe aí para vocês... Não existe aquela... Bear Grylls é uma farsa. Então, não existe, de forma nenhuma, aquele... Ele está bebendo água dentro de animais mortos. Isso daí não existe. Ele não teria como ele fazer isso. Todos nós aqui somos espectadores de largados e pelados. Quantas vezes nós já vemos uma pessoa beber água que estava infectada, e aí as pessoas passarem mal e tiverem que sair do programa. Imagine Bear Grylls beber água dentro de um cadáver. Não existe. Josimar Taquarim. Como é roteiro? A pessoa fica dias sem comidas e água, e também poderia tentar encenar, mas as discussões aconteceriam de forma natural. Sim, mas muitos participantes já disseram que as discussões são induzidas pela produção para dar uma... Um up melhor aí no episódio. Outdoor Tático. Fala como participar. Infelizmente, para nós brasileiros, não tem muito o que fazer, a não ser que nós morássemos nos Estados Unidos e fôssemos fluentes em inglês, e tivéssemos lá também participado das Forças Armadas, ou tivéssemos aí bastante conhecimento dentro da Discovery para poder a gente participar. Caso contrário, é impossível para nós participar. Quem fica até o... Quanto será que ganha quem fica até o final? Esse foi o Arsir Lenny Ferro que perguntou. Bom, não tem, assim, um valor exato para quem fica até o final do programa, mas pelo direito de imagem, a pessoa já ouve relatos de até 25 mil dólares, que foi o maior valor que eu pesquisei e encontrei falado, foi 25 mil dólares pelo direito de imagem. Isso para os participantes que já são mais famosos, tipo Laura, Jeff, o EJ, esses participantes que são bastante famosos. E a nossa última pergunta da noite é do Globolixo. Globolixo, olha o nome do cara, Globolixo. Alguém já levou o isqueiro? Que eu saiba até agora não, né? Também seria bastante proibido, seria inapropriado levar isqueiro para participar de Largados e Pelados. Já levaram pederneira, já levaram cordão e tudo, mas isqueiro até hoje não. Bom, galera, esses foram os comentários, essas foram as minhas respostas aí para esses comentários. Espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez para vocês deixarem o seu like, inscrever-se aqui no canal, compartilhar com seus amigos e, mais uma vez, deixe seu comentário, que quem sabe no próximo vídeo o seu comentário pode também ser respondido. Estamos já aprendendo aí na fazer, vocês já gostam de vídeo comentando aí, mas... Beleza? Então, sem mais enrolação, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri